Olá, eu sou Thais Rocha, criadora e apresentadora do podcast Papo de Veterinária. E no nosso novo quadro, Quem Quer Ser Médico Veterinário, eu trago para você informações e percepções sobre o curso, etapas de formação, opções de caminhos e muito mais. Acompanhe o nosso quadro nas principais plataformas de streaming, pois toda semana teremos novidades para você. Vamos juntos? Olá, e aí, tudo bem? Vamos continuar conversando um pouco sobre o currículo da medicina veterinária? Então, no vídeo passado, a gente falou sobre as disciplinas que o aluno vai cursar no ciclo básico do curso, que geralmente vai até o sexto semestre. Agora, a gente vai conversar um pouco sobre as disciplinas profissionalizantes. Então, essas disciplinas são aquelas que a gente entra no curso com a maior expectativa de vivenciar. A gente quer, de fato, aprender como cuidar dos animais, como é a atuação profissional de maneira mais específica. E aí, quando a gente passa ali do quinto ou sexto semestre do curso, a gente começa, então, a ter essa vivência nas disciplinas profissionalizantes. Semiologia, minha disciplina do coração, é a porta de entrada para um contato com a parte clínica aplicada. Então, é a disciplina em que você começa a compreender de maneira mais estruturada como é a manifestação de alterações clínicas nos animais, quais são as alterações que podem ser identificadas, como a gente conduz um exame físico do animal. Então, a gente começa com a avaliação clínica geral e aí a gente vai partindo para a avaliação individualizada de cada sistema. Sistema respiratório, cartociculatório, digestório e assim por diante. E é importante também lembrar que no curso de medicina veterinária, o que é mais forte no currículo são as espécies domésticas. Então, a gente aprende mais profundamente a anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica das espécies domésticas, que são cães, gatos, equídeos, que a gente já comentou quais são, né? Cavalos, mulas, jumentos, ruminantes. Suínos, em algumas instituições é bem forte. E aves domésticas, tá? Então, principalmente frango. Muitas instituições não têm como prática comum no currículo, por exemplo, peixes, tá? Então, acabam sendo, às vezes, disciplinas optativas ou você tem que procurar de uma outra maneira e adquirir esse conhecimento. A parte clínica, então, ela pode ser dividida por sistemas. Então, por exemplo, dermatologia e gastroenterologia em uma clínica, cardocirculatório e respiratório em outra clínica e assim sucessivamente. Ou a gente pode ter a divisão por espécies. Clínica médica de pequenos animais ou clínica médica de cães, clínica médica de felinos, em separado, uma da outra. Clínica de ruminantes, clínica de equinos, tá? Está bem setorizado pela espécie. E aí, dentro daquela disciplina, você vai ter uma passagem pelas principais doenças daquelas espécies. Uma questão importante da gente trazer também, quando a gente fala sobre o currículo da medicina veterinária, é que o aluno não fique com essa expectativa de que ele vai aprender todas as doenças de todas as espécies durante o curso. A gente vai falar daquelas que são mais comuns, mais importantes, mas você vai se formar e, com certeza, se você quiser trabalhar na parte clínica, eventualmente você vai se deparar com uma doença que você nunca viu. Mas, durante o curso, se você se dedicou, estudou, você vai ter ali uma base importante para que você consiga descobrir qual doença é aquela. Além da importância dos contatos interpessoais aí, que a gente também comenta muito no canal Papo de Veterinário. A gente também vai ter as disciplinas de anestesiologia, que você vai aprender a anestesiar os animais, a fazer controle de dor. Então, aprende a sedar, anestesiar, fazer contenção química desses animais. A gente tem as disciplinas também de técnica cirúrgica e cirurgia e patologia cirúrgica. Então, você aprende primeiro na técnica os procedimentos mais básicos, os tipos de fio, os tipos de instrumental utilizado em cirurgia, quais são os tipos de sutura que vão ser feitos. E aí, na patologia cirúrgica e nas disciplinas de técnicas de... desculpa. E nas disciplinas de cirurgia, propriamente dita, cirurgia de pequenos animais, cirurgia de grandes animais, você vai aprender as técnicas específicas para cada espécie. Da mesma maneira que a clínica, você também não vai ver durante o seu curso todas as técnicas e todas as cirurgias possíveis, porque para isso precisa uma vivência. E aí, vale um ponto importante. Quando você consegue se dedicar e fazer estágio numa área de interesse, muitas vezes você vai ter a possibilidade de vivenciar situações clínicas ou cirúrgicas ou anestésicas, por exemplo, que, às vezes, durante a disciplina formal da graduação, você não teve oportunidade de acompanhar. Então, o estágio, nesse sentido, acaba agregando bastante ao aluno também, porque aí torna possível o aluno ampliar aí a sua base de conhecimento. A gente tem também as disciplinas de doenças parasitárias, que aí a gente aprendeu na parasitologia quais são os parasitos, seu ciclo de vida, como acontece a infecção do animal. E aí, nas doenças parasitárias, a gente vai ter, como o próprio nome diz, as doenças específicas geradas pela presença desses parasitas. A gente tem também a disciplina de doenças infecciosas, em que a gente vai aprender quais são as principais doenças causadas por vírus, bactérias, fungos, que acometem os animais. Terapêutica, que a gente aprende como medicar os animais, como tratar os animais. Então, na disciplina de terapêutica, a gente vai aprender a fluidoterapia, que é como fazer soro no animal. Parece simples, mas não é tão simples. As reposições hidroeletrolíticas, o reestabelecimento do equilíbrio ácido-base, volume de administração, vias de administração, as classes de medicamentos antimicrobianos, qual é a sua aplicabilidade, como é que a gente faz essa prescrição. Então, isso acaba sendo bem importante. A disciplina de toxicologia, em que a gente aprende sobre intoxicações por classes diversas de produtos ou de componentes. As plantas tóxicas também. E zoonoses e saúde pública, que também é super importante, em que a gente vai aprender quais são as doenças transmissíveis entre homens e animais. E como o médico veterinário trabalha nesse âmbito de cuidar também da saúde das pessoas. E, importantíssimo, as disciplinas de inspeção e tecnologia de produtos de origem animal. Então, a gente tem a disciplina em que o médico veterinário vai ter contato ali, vai se interessar e, eventualmente, vai começar a trabalhar com a parte de avaliação da saúde dos animais que vão para abate, como é feito esse abate, então, todo o fluxo que é necessário para que esse animal seja abatido de forma humanitária, que ele gere um produto de alta qualidade, com baixa possibilidade de transmissão de doenças para o consumidor, como é feito o processamento desses produtos de origem animal para a geração de produtos como, por exemplo, iogurtes, queijos, embutidos, pescados e processados de formas diversas. Então, são disciplinas importantíssimas que, normalmente, estão mais para o final do curso. Outra disciplina que é muito importante é a disciplina de ética. É a gente aprender a trabalhar dentro daquilo que é estabelecido como norma para a nossa profissão, tendo uma atuação alinhada com o que se espera da postura de um médico veterinário no mercado de trabalho e também na vida. São essas as disciplinas. Com certeza, faltaram disciplinas aí que eu acabei não citando. São, igualmente, importantes. Não é porque eu não falei aqui que não é importante. Mas a gente sabe que o currículo da medicina veterinária é bastante extenso e ele varia um pouco entre instituições também. Então, quando você entra no curso, é sempre muito interessante você acessar o site da sua instituição e ver quais são as disciplinas que estão contempladas ali, em qual semestre elas são oferecidas, até para, às vezes, dependendo da sua disponibilidade, remanejar algumas disciplinas e conseguir, por exemplo, se formar em menos tempo. Às vezes, a pessoa tem esse desejo de se formar em menos de cinco anos e ela consegue, como a gente diz, ir puxando disciplinas, puxando as disciplinas antes da estrutura inicial do currículo do curso. E aí, a pessoa vai conseguindo adiantar o lado dela ali. Claro que isso exige um esforço muito grande, é um número maior de matérias que você está cursando, é um número maior de provas de trabalhos para entregar. Tem que ver essa disponibilidade efetiva, mas é uma possibilidade também aí dentro de muitos currículos. Então, esses foram os meus comentários aqui sobre o ciclo profissionalizante do nosso curso de medicina veterinária. É a parte que a grande maioria das pessoas entra ansiosa por ter contato. E aí, é interessante sempre você ter feito um bom ciclo básico. E outra questão muito importante, lembrar que não é porque você terminou uma disciplina, fez a prova e passou, que você vai apagar aquele conhecimento e ignorar que aquilo ali existiu na sua vida para poder ir para o próximo semestre. É super importante vocês irem trazendo esse conhecimento aí ao longo do curso para que quando chegar, por exemplo, lá na semiologia e o professor perguntar para vocês quais são as estruturas do membro de um equino, o que a gente avalia aqui anatomicamente em um exame de claudicação, que é quando a gente avalia se o animal está mancando. Você lembrar do nome dos ossos, das articulações, você lembrar das estruturas tendíneas, musculares, ligamentares. Então, isso é super importante, a gente não pode largar para trás esse conhecimento. Ele tem que vir com a gente aí ao longo do curso. É claro que a gente esquece muitas informações, mas com a realização de estágios, de projetos de pesquisa, de vivências de iniciação científica, a gente consegue aí, na repetição, ir sedimentando um pouco mais esse conhecimento. Espero ter ajudado aí de alguma forma vocês e a gente vai continuar aqui explicando um pouco como é o andamento do curso da medicina veterinária. Um grande abraço e até a próxima! Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui e não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com barra Papo de Veterinária. E às segundas-feiras, estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!